Foi retomada hoje a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 11 anos em Rio Preto. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de referência, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Rio Preto recebeu mais 5.930 doses para vacinação de crianças dessa faixa etária, que havia sido suspensa em janeiro. Para as crianças de 6 meses a menores de 3 anos, a vacina disponível é a Pfizer Baby. O esquema vacinal é composto por 3 doses, sendo 1 mês o intervalo entre a primeira e a segunda e 2 meses o intervalo entre a segunda e a terceira. As doses são aplicadas em crianças com e sem comorbidades, também de segunda a sexta-feira em 7 unidades de saúde, no Jardim Americano, no Estoril, Jaguaré, João Paulo II, São Deucleciano, Santo Antônio, Solo Sagrado e Vetorazo. As crianças de 3 a 4 anos estão sendo vacinadas com a Coronavac. O esquema vacinal de duas doses tem intervalo de 28 dias. Já as crianças de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas com Coronavac e Pfizer Pediátrica, aplicada 4 meses após a segunda dose. O imunizante está disponível de segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, nas mesmas 7 unidades de saúde. Já as sextas-feiras, a Coronavac e a Pfizer Pediátrica estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, das 7h30 da manhã até às 3h30 da tarde. Olha, apesar de faltas pontuais, a vacina contra a Covid-19, a partir de 6 meses de idade, está disponível em todos os municípios do interior paulista, viu? Os pais devem procurar o posto de saúde mais perto de casa, né? E é importante, pai, mãe responsável, não deixe de vacinar sua criança.